E essa música é pra todos os cornos do Brasil, se bora! Ele merece um par de caia, ele merece um par de caia, pra deixar de ser infiel E infidelidade a gente vinga no motel, ele merece um par de caia Olha ela aí, brincando para mim, que já é madrugada Tenho certeza que é pra me ousar, tenho certeza que ele te deixou sozinho em casa Eu já imagino que brigou com o namorado, você só me liga quando o pau já tá quebrado Esse cara não merece, larga ele e vê se cresce Vou te dar o conselho, é só uma opinião, pra mim esse cara não merece o perdão Pra ter uma mulher chorar, vem de novo descontar aqui comigo nesse bar Ele merece um par de caia, ele merece um par de caia, pra deixar de ser infiel Infidelidade a gente vinga no motel, ele merece um par de caia, ele merece um par de caia, pra deixar de ser infiel Infidelidade a gente vinga no motel, ele merece um par de caia Vou te dar o conselho, é só uma opinião, pra mim esse cara não merece seu perdão Fazer uma mulher chorar, vem de novo descontar aqui comigo nesse bar Ele merece um par de caia, ele merece um par de caia, pra deixar de ser infiel Infidelidade a gente vinga no motel, ele merece um par de caia, ele merece um par de caia, pra deixar de ser infiel Infidelidade a gente vinga no motel, ele merece um par de caia, ele merece um par de caia, pra deixar de ser infiel